Eu entrei no banco por volta de 2000, 2001, primeira mulher do banco em tecnologia. Eu entrei no banco da Ecoval em mais de 2003. Eram no máximo uns 15 funcionários pegando toda a área de tecnologia. Minha primeira passagem foi em 1995, se eu não me engano. Daí eu fui recolocado de novo em 2002. O banco não era ainda na Paulista, era ainda na Vila Buarque ali. Um prédio bem antigo, daqueles elevadores que a gente tem medo de ficar preso. Para imprimir tinha aquele abafador que a impressora fazia muito barulho, que era contínuo e meio que atrapalhava. Se eu não me engano, eu peguei até telex. Antigamente era tudo papel, né? Como eu trabalhei no cadastro, então era tudo papel. Usei muito fax ainda, máquina de escrever, que hoje praticamente não existe, né? Usava muito calculadora, que a gente não usa mais, né? Calculadora de mesa com papelzinho, a gente não usa mais. Não tinha esse tanto de agência que tem hoje, né? Aí começaram as expansões para as outras capitais, principais capitais. Essa capilaridade, né? Facilitou muito, a gente tem representatividade no Brasil inteiro. Não só banco, como as DaiCreds também, com as lojas de câmbio, de consignado, veículos. E vem subindo, né? Porque cada dia mais abrindo mais agências e tal. Uma agência em cada canto do Brasil? Quando eu comecei, eu falava DaiCoval. Antes eu trabalho no DaiCoval. O que é DaiCoval? Nunca vi falar. Hoje não. Você fala DaiCoval, ah, eu conheço, eu sei, eu vi, eu tenho conta, eu troquei moeda lá. O banco cresceu como eu esperava de quando entrei aqui e eu espero que cresça cada vez mais. Uma coisa até meio, às vezes, inexplicável, porque ele é muito seguro na liquidez, na rentabilidade, mas ele é agressivo nos produtos diferenciados. É o jeito da DaiCoval, né? É tudo de forma diferente. E a gente é mais exigente, a gente é mais detalhista, a gente é mais personalizado com tudo. A gente trata o cliente com mais personalização, né? E o que é hoje, né? Mais de 3 mil funcionários, eu acho, por aí, né? Hoje existe todo um processo, um controle de qualidade totalmente diferente. Hoje tem uma base de clientes que eu nem sei misturar a quantidade. Foi um salto muito grande. Hoje nós temos diversos sistemas. Estamos aí com um monte de fundos de investimento. Estamos na área digital com vários aplicativos, com o DaiConnect. É outro mundo, né? Realmente não dá para comparar. Foi um avanço enorme, uma mudança incrível. Hoje temos o workshop, hoje é e-mail. Então, quer dizer, a evolução foi muito grande, né? Acho que é tudo online. Antigamente era tudo em papel, hoje é tudo eletrônico, digamos assim. Quando eu era menor, parecia uma coisa familiar. Mesmo crescendo, eu vi que essa preocupação mudou e veio de uma forma mais institucional. GPTW, sabe? Essas preocupações com várias coisas do ambiente de trabalho, da qualidade de vida do funcionário. Isso mudou muito, sabe? Os musicantes, aulas de dança, as maratonas, sabe? São coisas diferenciais que eles foram fazendo, que eu acho que foi unindo, dando sinergia para todas as áreas, uma convivência diferente. O banco foi crescendo, fui crescendo junto com o banco, a gente vai aprendendo mais coisas. O meu filho nasceu, estava aqui. O meu crescimento, eu entrei como analista desenvolvedor júnior. Aí fui galgando para analista pleno, depois fui ser coordenadora, fui ser gerente. Esse crescimento profissional, comprei minha casa, eu estava aqui, por intermédio do meu trabalho, aqui. A família, né? Eu entrei 20 anos, eu entrei aqui solteiro e eu sou casado e tenho um filho, né? Eu fiquei feliz com o nascimento da minha filha, né? Ela já tem 10 anos, né? Até hoje, assim, eu consegui dar tudo para ela. Eu me sinto muito bem incorporada aqui, sabe? Falo da Ecolover, eu sou uma da Ecolover. Tenho orgulho de falar que sou. Na minha trajetória aqui no banco, é quase que um casamento, né? Uma vida. Eu me sinto desafiado todo dia, porque todo dia a gente tem uma coisa nova, todo dia tem um problema novo para responder e feliz. Quando eu olho para a minha vida, metade da minha vida foi aqui dentro. E fui fazendo o meu trabalho, né? Sempre com seriedade e com essa seriedade estou aqui até agora, né? Acho que é a evolução em cima de evolução. Esse é o segredo do banco, sabe? Essa aproximação que eles têm com todos os funcionários, essa sinergia que permanece, mesmo o banco tendo crescido tanto. Então cresceu, estamos aqui e ainda somos felizes aqui. O pessoal que eu converso, ainda somos felizes assim. Música 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 Música